Fala galera, aqui é o D. Bem, estamos no jogo Bomb Crypto 2. Esse jogo aqui, galera, já é um jogo bem conhecido, é um dos dinossauros dentro do mercado de jogos NFT e ele está na rede Polygon, né? Ele já foi lançado na rede Polygon, já está com um tempinho, mas eu não tinha entrado ainda. Então, eu vou entrar nesse jogo, já dizendo que não é dica de investimento nenhum e tem alguns motivos pelo qual eu vou entrar nesse jogo aqui, né? O primeiro motivo é que o mercado está meio fraco de jogos NFT, né? Então, está meio fraco, então eu preciso dar uma movimentada, analisar alguns projetos, né? Então, eu vou analisar o Bomb Crypto 2, tá? Ele é um jogo de baixo investimento, você precisa ter Matic na sua carteira, ó. Aqui você pode jogar pelo App Store, caso você use algum celular da Apple, na Google Play, que é... você pode baixar pela Google Play ou pode jogar diretamente na web para jogar pelo computador. Vou vir aqui em Play Now. Outro motivo, galera, que eu vou entrar nesse projeto aqui é o seguinte. Eu acredito muito... aí é um investimento que eu estou fazendo, né? Mas eu acredito muito que a moeda Matic pode ser valorizada bastante no futuro, tá? Por causa de algumas coisas que estão acontecendo dentro do mercado que eu acredito que vai fazer com que a Matic daqui a algum tempo ela dê uma subida grande. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que eu acredito que pode ser que aconteça, entendeu? Pensando por esse lado, pensando por esse lado, se dá um pump na Matic, na Polygon, pode ser que aconteça que ela arraste as moedas dos jogos que estão na sua rede. Então, por exemplo, Voxel Roy, que é da Crypto Royale, a Bomb, que é do Bomb Crypto, e alguns outros jogos podem ser que a sua moeda valorize juntamente com a moeda Matic. Lembrando, não é dica de investimento, é só algo que eu acredito que pode acontecer no futuro, tá? Então, aproveitando. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu vir aqui na CoinGecko para a gente ver o valor da moeda Bomb nesse exato momento, né? Vamos lá, moeda Bomb do Bomb Crypto. Aqui, ó, Bomb Crypto, Bomb. Beleza. Vamos ver qual é o valor agora. Pronto, nesse exato momento, ele teve uma queda de 6.3% e está valendo 0.03, quase 0.04 centavos de dólar, né? Então, vamos ver aqui, 10 Bomb vai dar quanto? 10 Bomb vai dar 33 centavos. O preço, pelo que eu vi, o preço de cada bonequinho para você entrar no jogo é 10 Bomb, tá? Então, se você for entrar com 15 bonequinhos, vai dar 150 Bomb. Ou seja, você conseguir entrar no jogo com 5 dólares, tá? Beleza, ó, já entrou aqui. Vou aceitar os termos. Aceitar, beleza. Conectar o wallet, ó. A rede, a rede, Polygon. Eu vou escolher aqui o servidor da América do Sul e vou dar Play. Metamask é minha carteira, você pode entrar com essas outras carteiras aqui, ó. Então, eu estou investindo aqui 5 dólares, por quê? Está fraco de projetos no mercado, porque pode ser que aconteça isso que eu estou dizendo, da Matic valorizar e arrastar os jogos que estão na sua rede, as moedas dos jogos que estão na sua rede. Outra coisa que pode acontecer. De repente, o jogo, por ser um jogo conhecido pelo mercado, está fraco. Várias pessoas começam a entrar no projeto. O que vai acontecer? Se isso acontecer, várias pessoas entrando no projeto, vai acontecer que várias pessoas vão estar comprando o token do jogo. Várias pessoas comprando o token do jogo. Vamos lá, galera. Para comprar os heróis, para você iniciar dentro do jogo, você tem que ver aqui em Treasure Hunt. Você vai ver aqui no tesouro. Aqui tem essa setinha, ó, se balançando para cima. Ela sobe e desce, aí você clica nela. Aqui você vai vir em Hero. E aqui você vai vir em Buy, para você comprar os heróis. Aqui já tem dizendo o valor da moeda. 0.033 igual a 1 Bomb, tá? Que é o token do jogo. E aqui é para você comprar o hero, ó. Então, se você clicar aqui em Buy, aqui vai dizer que é 10 moedas, Bomb, para você comprar um hero. Porque aqui você vai fazer a mintagem, né? Você vai mintar o hero. Então, eu estou zerado aqui de Bomb. Então, eu tenho que primeiro fazer aqui a conversão dos tokens do jogo, para eu conseguir fazer a compra, tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que converter os meus matiques em Tether, que eu não tenho, né, na carteira. Então, eu vou vir aqui, selecionar o token. Aqui está o token Tether, ó. O SDT. E eu vou precisar de... Quantos que eu vou precisar, cara? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de 5 dólares. Eu vou converter 6 tokens, né? 6 dólares aqui, ó. Eu vou botar 6. 6 dólares. Vai ficar 1 dólar aí na carteira, né? Eu vou gastar aqui quantos matiques? 6.06 matiques. Vou fazer o swap. Beleza. Vai estar convertendo aí. Confirmar o swap. Beleza. Confirmar aqui, ó. Gastar aí 5 centavos de dólar, né? Para fazer a... Pagar de taxa, né? Pagar a taxa, hein? Confirmando a operação. Beleza. Foi feito com sucesso aqui o swap. Eu vou fechar. Já foi debitado aqui os meus matiques. E foi creditado aqui os meus USDT. Então, vamos lá no jogo. Já apareceu aqui o balanço. Aqui eu tenho 6 USDT. E vou colocar... Vou colocar os 6, cara. Vou colocar os 6 aqui. Vai ficar um trocado aí dentro do jogo. Mas, beleza. Vou ficar com 179.195, ó. O da Boi. Show de bola. Vou confirmar aqui. A taxa deu 0 centavos, né? Foi tão pouquinho que deu 0 centavos. Beleza. Mais uma taxazinha aqui para pagar. Os 3 centavos agora de dólar. Confirmar. Sucesso. Ok. Show de bola. Vamos fechar aqui. Já apareceu aqui a quantidade de token que eu tenho. E agora eu vou comprar os heróis, né? Que eu vou colocar logo 15 vezes, né? Pronto. 15 vezes. E aqui 150 tokens. Vai sobrar aí 26 tokens para mim. Show de bola. Clicar aqui para mintar o processo. Uma taxinha. Confirmar, né? Mais uma taxinha aqui, ó. Beleza. Agora, como eu estou mintando 15 heróis de uma vez, a taxa ficou um pouco mais cara, né? Mas é porque são 15 heróis de uma vez, né? Então, ele somou ali a taxa de todos os heróis e cobrou de uma só vez. Então, está dando 0,23 centavos aqui de taxa, tá? Confirmar. 0,23 centavos de dólar. Você multiplicando por 5, isso aí vai dar 1 real. Beleza. Então, vamos lá, galera. Ganhei esse primeiro herói aqui super raro. Show de bola. Ok. Ganhei um comum. Ok. Outro comum. Outro comum. Outro comum. 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 Raro. Topzera das galáxias. Comum. 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 Vampirinho comum. Nossa, velho. Dos 15 heróis que eu mintei, veio só dois raros, cara. Um raro e um super raro. Deixa eu ver aqui o meu inventário, né? Onde é que eu vejo? Aqui no meu inventário. Ah, é porque eles já estão aqui jogando, né? Beleza. Agora eu posso vir aqui no rank, ó. E... Ah, não. Eles estão aqui no... 30... 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 Marcando o auto-mini, eles vão minerar aí automaticamente pra mim. Engraçado, meus tokens aqui não sumiram, velho. Deixa eu atualizar essa página, cara, porque... Eles não debitaram os tokens ali, hein? Tá muito errado isso aí. Conectar o wallet. Sai daí, vai pro poligon. Surf America. Play. Que é o wallet metamask. Agora sim, galera Atualizei a página aqui E estão aqui os tokens Que sobraram, né? Então ficou 26 tokens aí E é isso aí, galera Esse vídeo não é uma dica de investimento Eu vou deixar o link do jogo na descrição Caso você queira entrar Não é obrigado você entrar com os 15 heróis Como eu entrei Você pode entrar com menos heróis E aqui é um investimento que eu estou fazendo Não sei se daqui pra frente O jogo pode subir o token Que no momento o valor do token está aqui Mas pode ser que ele dê uma valorizada Então o mercado de jogos NFT, cara É isso aí, é investimento Investimento é pode dar bom ou pode dar ruim Pode ser que eu recupere esse investimento Que eu fiz aqui em pouco tempo Pode ser que demore pra recuperar Vai depender de como vai ser a movimentação do mercado Daqui pra frente A movimentação do jogo dentro do mercado Então tudo pode acontecer Pode ser que o token caia mais Pode ser que o token levante mais Por exemplo, se tiver muita gente entrando no projeto O token vai valorizar Porque as pessoas vão ter que comprar o token Pra comprar os heróis Pra ficar no projeto E aí o token pode valorizar E o valor que eu comprei hoje Eu comprei o token valendo 3 centavos De repente ele suba pra 10 centavos Aí eu posso lucrar bem mais rápido Então é assim que funciona o mercado de jogos NFT Beleza? Em breve eu vou estar trazendo Conteúdo de trade aqui no canal Pra você entender como que funciona Pra você entender os gráficos Pra você entender Como que você consegue multiplicar os seus ganhos Tudo isso eu vou estar trazendo aqui no canal Então se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tem um link do Telegram galera Aí na descrição Então vai lá no grupo do Telegram Entra lá Pra gente trocar ideia ali Durante o dia Eu estou lá praticamente 24 horas por dia 24 horas por dia não Que eu durmo né Também durmo, como E Mas você entendeu Eu estou ali mais intensamente No Telegram Você pode estar tirando suas dúvidas De qualquer jogo De qualquer plataforma Que eu trouxer aqui no canal Beleza? E é isso aí galera Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou!